Que é um reconhecido, importante militante de direitos humanos, presidente desse movimento de justiça e direitos humanos lá de Porto Alegre, ele nos trouxe algumas questões muito importantes para a nossa reflexão. Primeiro que a Operação Condor não teve um dia D, não foi exatamente na sua formalização em 1975, no final de 1975, que ela começou a existir, mas desde quando se realizaram operações bilaterais ou multinacionais com as características da Condor, que usava redes extremistas paralegais, paralegais diante da legalidade da época, mas secretas e que também tinha umas características de agir em operações transfronteiriças com pessoas que estavam coexilados ou banidos ou perseguidos que estavam em outros países e não no próprio país que mandava seus efetivos realizar esse tipo de operação. Mas o que o Jair nos mostrou, primeiro, porque essa operação começou muito antes dessa data em que ela é apresentada como tendo se formalizado, que desde 1970, diferentemente dessa data de 75, nós podemos identificar operações tipo a Operação Condor. E depois ele mostra também, uma questão muito importante, ele mostra o protagonismo, a importância do Brasil na formação de aparelhos, de aparatos, de inteligência, de serviços de inteligência no Uruguai, no Chile e, muito especificamente, na preparação, na criação dos instrumentos operativos para que essa operação Condor funcionasse.